Opa, Jesus me ama, opa, Jesus te ama, palma pra Jesus, olha pra quem tá do seu lado e diga assim, Jesus me ama, Jesus me ama, diga ele te ama, ele te ama, amém? Então, coloca a mãozinha no coração agora, ó, com todo o respeito, certo, Luizinho, porque agora a gente vai ouvir a palavra de quem? De Deus, então bota a mãozinha no coração, gente, por favor, eu quero que você cante o mais lindo que você puder, porque não é tanto, você vai cantar, vamos lá, então, O Senhor é Jesus, canta bem bonita assim, ó, bota a mãozinha no coração, vamos lá comigo, bem alto Para que entre o rei, Jesus, vem da glória Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, agora que entre o rei, Jesus, vem da glória O rei, Jesus, vem da glória, quem é? Ele é o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, para que recorre, Jesus, ele é o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração para aqui. Eu abro meu coração.